Música Enquanto tentava alimentar algumas emas na tarde desta segunda-feira 13, no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro foi atacado por uma delas. O momento da bicada foi registrado por fotógrafos e cinegrafistas e repercutido muito nas redes sociais. Desde que Bolsonaro foi diagnosticado com a Covid, na segunda-feira passada, dia 6, o presidente tem encontrado nas emas um momento de descontração, já que está isolado na residência oficial. Após a bicada viralizar nas redes, internautas começaram a citar o livro A Revolução dos Bichos, 1945, de George Worrell, em que um grupo de animais se insurge contra seus donos humanos. Alguns trutuários do Twitter também relembram o episódio da cobra naja, que picou seu dono no Distrito Federal. E o deixou em coma. A partir do caso, a polícia descobriu uma rede de tráfico de animais, que só se foi investigado por causa da cobra. Apoio da Câmara, a polícia, 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 a